É, eu só tô com o avião Requenguela, por favor, vai Requenguela Eu comprei um Aero ontem Mais um? Esse encomenda já tá no Brasil Torcer pra não ser taxado agora Não, agora torcer pra chegar antes do Natal Quer avião? Quase não vou ter tempo agora antes do Natal Quer avião? Você vai ver Olha, segredos É cheio das frescuras, bicho Imagina esse cara quando começar a voar Eu não sei o nome, Oswaldo Eu não posso te ajudar Não pergunte cujo Tá certo Não é má vontade Mas tem até trem de pulso